Deixa Deixa Diz que sim Pra não dizer talvez Mas deixa A paixão também existe Deixa Não me deixe ficar triste Deixa Quem quiser Falar meu bem Deixa Deixa o coração Falar também Porque ele tem razão demais Quando se queixa então A gente Deixa 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 Ninguém vive mais Do que uma vez Deixa Diz que sim Pra não dizer talvez Mas deixa A paixão também existe Deixa Deixa Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando ele fez ao morro Toda cidade Cantar O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Mas olhem bem vocês Quando ele fez ao morro Toda cidade Cantar Cantar O morro não tem vez O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando ele fez ao morro Toda cidade Cantar Morro Morro Pede a passagem Morro Quer se mostrar Abram alas Pro morro Tamborim Vai falar É um É dois É três É cem É mil A bar do pé O morro Não tem vez Mas se der Fez ao morro Toda cidade Vai cantar No violão Gabriel de Aquino Amor Pede a passagem Morro Quer se mostrar Abram alas Pro morro Tamborim Vai falar É um É dois É três É cem É mil A bar do pé O morro Não tem vez Mas se der Fez ao morro Toda cidade Vai cantar 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 Obrigada Muito obrigada Obrigada